Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que concordo e é um prazer, lá de Frederico Westphalen, no CTG Unidos do Ceará, preparando aquele porco que depois nós vamos filmar e fotografar, que é o porco no rolê. Tem mais parte de errado. Até errado, até errado. Ó, ele vai já ensinar. Vamos lá. Traga um.